O que é esse prédio de estilo? Ele cai ali do chão, onde tem o porão, né? E ele vai até ali em cima, onde o pessoal tá começando a botar a estrutura do telhado agora. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que ele tá por dentro. E várias coisas bacanas. Então ó, aqui a gente já começa. Então como a gente tá falando de um prédio provisório, você tem a chapa de USB e ela fica externamente. Não tem problema, porque eles ainda passam uma impermeabilização. E esse é o prédio que vai ficar uns 6, 7 meses no máximo. Então eles depois desmontam, atinam as placas e usam a estrutura do prédio pra fazer um outro tipo de prédio. Um outro tipo de cara totalmente diferente. Olha que bacana. Então é uma estrutura que você consegue utilizar várias e várias e várias vezes, trocando só as chapas externas. E aqui a gente começa a ver o que é a instalação de porta. Então tem muita gente que pergunta. Posso botar porta de madeira em obra de estilo frame? Pode, sem nenhum problema. Tem alguns detalhes só que vocês precisam levar em consideração. E no projeto você tem que dizer a espessura que tem aqui, ó, do caixonete da porta. Eu sempre confio. Tem caixonete, guarnição, o que mais? Alisado. Aí, viu? Então, aí depois você encaixa a porta e vai camisar ao redor dela bonitinho. Funciona perfeitamente igual a qualquer outra obra de madeira, alquemaria, cimento, concreto que seja. Mas aqui pra dentro a gente começa a ver e entender como é que funciona o arco mesmo no estilo frame. Então vocês veem que, igual com qualquer outro sistema de construção tradicional, você tem uma verda em cima das portas. Onde que você disminciona essa verda de acordo com a carga da laje que vai acima dela. Esse é uma laje muito legal que é pouco utilizada. Deixa eu mostrar pra vocês. Ao invés de serem treliças, a gente tem a laje com o próprio montante de estilo frame. Então aqui a gente tá usando um montante de 140, com perfil duplo. Isso é bom pra quando você tem problema de altura da laje. Qual é a desvantagem desse tipo de solução? As instalações. Você não pode fazer furos muito grandes. Você vai fazer um furo de, no máximo, 70 milímetros de diâmetro. Ou seja, 7 centímetros. Pra passar um conduzido, não tem problema nenhum. Você passa um bicho sem nenhum problema. Querendo passar alguma coisa maior que isso, quem tem problema afeta a resistência do montante. Então você não pode fazer isso. Então é legal, né? Que nessa obra, ali tem vários detalhes de recortes, de balde. A gente tem até pilares. Lembra que eu falei que dá pra fazer pilares de estilo frame? E a gente tem pilares de espaço. Vocês conseguem ver que nesse caso, o pilar, ele tá com dois montantes a parte da treliça. Foi mencionado que a gente deveria ter dois pilares treliçados com dois montantes, quanto na guia superior, quanto na guia inferior. Isso cálculo estrutural. Fala qual montante, qual espessura e quantos montantes você tem. Aqui, ó, a gente tem uma laje em curva. Então, muitas pessoas têm a dúvida de como é que funciona o estilo frame curvo. Você vê que os montantes deles vão ter tamanhos diferentes. E aqui você pode fazer ela picotada. Não tem nenhum tipo de problema. O importante é a curva ser dimensionada, desenhada com os montantes. Vou mostrar pra vocês agora uma parede curva também. Muita gente tem dúvida de parede curva. Como é que funciona uma parede curva? Como é que você vai fazer? Vão ser vários trechos de montante com um travamento separado. Porque o travamento horizontal ali não é uma peça única. Eles são pedaços separados. E o que é muito importante você ter a parede curva? Você parafuga bem um montante no outro. Pra quê? Porque ela funciona como um conjunto e fica super enrejecido. Então, você tem uma superfície curva, estética bonita, etc. e tal. E super resistente. Então, lembra que eu falei que ia ser um prédio com três pavimentos e a gente vai ter o pé direito e o trigo? E esse é o pé direito e você tem o primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar lá em cima. Vocês estão vendo o quão alto é? Então, agora as pessoas falam, olha, este frame não faz prédio alto. É mentira. Loroca. Vocês estão vendo aqui. E nesse caso, você tem uma parede com várias aberturas, janelas, portas, só o painel não deu conta. A gente teve que trabalhar com os pilares triliçados. Foi o que eu mostrei no outro vídeo. Então, aqui você tem os pilares triliçados que ajudam no contraventamento e resistência à carga de vento. Você vê que a gente tem verticários com um horizontal no meio, ajudando a travar. Então, a gente trabalha com um sistema meio de pórtico, pórtico estrutural, pra conseguir travar toda a parede. Legal, né? Então, gente, tá aqui essa visita. Depois dessa, a gente vai ter mais um aqui, os prédios. O prédio tá até todo pronto. Não quero eu, né? Todo decorado, bonito, pra vocês verem. Aqui não tem diferença nenhuma. Então, grandes beijos. Curtam, se inscrevam. Dúvidas com relação a essa obra, deixem aqui embaixo, que eu tô super estrada de vocês. E próximas obras eu também vou estar mostrando. Não se preocupem. Tchau, tchau.